Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa-terapia e hoje a Escola de Pipeiros vai falar sobre as 4 modalidades esportivas de pipa no Brasil. Para começar, a mais tradicional que nós temos são as pipas artísticas. As pipas artísticas, que são aquelas pipas 14 bis, aquelas pipas mais diferenciadas, os rocacu, a octagonal. Então são eventos desenvolvidos por pessoas que levam pipas artísticas, pipas diferentes, gente que manja muito de engenharia, de matemática e leva as pipas. Mas aqui no Brasil esse tipo de evento não é muito comum, acontece durante um ano várias vezes, mas não é um evento muito comum ainda no Brasil, como é fora do Brasil. Principalmente na Europa, na Ásia, as pessoas têm mais incentivo para fazer esse tipo de evento e acabam gastando um pouco mais de grana também e têm que ter mais paciência. Aqui no Brasil, nós temos, tirando essa categoria de pipas artísticas, nós temos uma outra categoria, que é as de pipas tradicionais de bairro. E dentro dessas categorias a gente encaixaria três tipos, que seria temporada de pipa, os praticantes de pipa na temporada, os praticantes de pipa de festival e agora os campeonatos de pipa. E é sobre esses três que eu vou falar mais detalhadamente aqui no canal. O primeiro de todos e o mais conhecido é a temporada de pipa. Essa sempre teve, desde quando eu me conheço por gente, desde a década de 70, talvez 60, vamos colocar 70 aí. Que é o quê? Nas férias de julho e nas férias de dezembro, a molecada botava suas pipas no alto para fazer os seus combates nas vilas e tudo mais. Nessa época nós tínhamos pipas bem tradicionais e pipas bem pesadas. Essas pipas geralmente eram feitas de bambu-bambu, relevavam rabiolas grandes, eram enroladas as linhas nas latas e tudo mais. De lá para cá nós tivemos uma grande evolução e chegamos nos festivais de pipa, onde as pipas ganharam uma evolução muito grande. Tiveram uma evolução muito grande e se tornaram mais rápidas, cada vez mais rápidas. Então, quando você vai num combate de pipa, por exemplo, você não leva uma pipa tradicional de bairro, porque você sabe que não vai dar nem tempo de desbicar. Então, as pipas ganharam uma evolução, chegaram num outro nível e ficaram mais rápidas. E quando a gente chega nos campeonatos, que é sobre isso que eu vou falar aqui hoje, sobre as pipas de campeonato, para a gente começar aí bacana essa série de vídeos. Chegamos nos campeonatos, digamos assim, as pipas de festivais, que já eram rápidas, ficaram ultra rápidas, mega rápidas, hiper rápidas. Ou seja, as pipas foram sendo modificadas com o tempo e foram ganhando uma nova característica que, principalmente, uma delas é a agilidade e a rapidez. Então, nem tanto a beleza, nem tanto aquela coisa da rabiola cumpridona, mas sim a agilidade. Por quê? Porque o competidor precisa de uma pipa que responda rápido, que leve uma rabiola curta e que, geralmente, agregue todos os valores de todas as outras pipas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pipa aqui, que é um charuto quadradinho, cavaleta de cima envergada. Essa pipa aqui, na temporada de pipa aqui, eu vendo ela dessa forma que está aqui, só que ela vai com bambu em cima e fibra embaixo. Então, ela leva aproximadamente 15 voltas de rabiola de carbono. Aqui também está rabiola de carbono, certo? Mas ela leva aproximadamente 15 voltas de rabiola de carbono para a molecada conseguir soltar ela. E ela é durinha porque em cima vai bambu e embaixo vai fibra. Para festivais, eu levo ela do mesmo jeito, só que eu diminuo a quantidade de rabiola, eu modifico a rabiola. E eu levo ela com 13 voltas de rabiola, às vezes com 11 voltas de rabiola, para a festival de pipa. E aí, me pediram para pegar essa pipa aqui. Tem um amigo que gosta muito, que participa de campeonato. Ele falou, Luciano, eu quero aquele charuto que você faz de 55, só que eu quero ele modificado. Quero ele modificado para campeonato, para ele ficar um pouco mais rápido do que ele é. Então, começamos os testes e chegamos a algumas conclusões de pipas para campeonato. Primeiramente, pipa de campeonato, ela não pode quebrar. Então, imagina que essa pipa que era bambu-bambu, e ele estava no campeonato, ele foi dar um arrancão com a pipa, a pipa simplesmente dobrou no meio aqui em cima. Ah, o bambu não era de qualidade. Era de qualidade. Para você soltar num festival e para soltar na temporada, era de qualidade. Mas ali na hora do campeonato que você precisa da pipa, a pipa não respondeu a altura e ele acabou sendo desclassificado. Então, primeira coisa, a pipa não pode quebrar. Segunda coisa, a pipa não pode rasgar no alto. Ou seja, as bainhas em volta, tudo tem que ser perfeito, feito com o melhor tipo de cola possível. Para você poder fazer. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, é a modificação da rabiola. Essa pipa aqui só leva sete voltas de rabiola. Uma pipa de cinquenta e cinco centímetros, sete voltas de rabiola. Por quê? Porque nós modificamos a rabiola. Nós conseguimos modificar a rabiola, transformamos ela numa fitinha de carbono um pouco mais grossa, diminuímos um pouco o espaço, para ela ficar um pouquinho mais pesada. Ela leva menos rabiola. Lógico que ela ficou muito mais rápida do que ela era. E aí nós chegamos no ponto que a gente queria. Então é uma pipa de cinquenta e cinco centímetros, um charuto de varita envergada, completamente modificado, que leva uma fibra em cima, para não acontecer mais, para não ter mais o risco de ela quebrar no óculos. Vou mostrar uma outra pipa para vocês, tá? Ela não é uma pipa muito dura, tá? Ela é um buchinho de cinquenta e cinco centímetros. Na temporada eu vendo ela aqui também. Do mesmo jeito que ela está aqui, só que ela leva quinze voltas de rabiola. Uma rabiola carioquinha, tradicional, ela leva quinze voltas. Essa daqui, nós estamos experimentando uma modificação na rabiola, que é a rabiola cotoco de plástico, para substituir a rabiola de carbono, que está difícil de achar, né? Na verdade não é a rabiola, a fitinha de carbono está difícil de achar. As que você encontra no mercado, ou a pipa roda demais, ou ela roda de menos. Então não serve para o que a gente quer. Então a pipa de campeonato, ela tem que ser completamente modificada, tá? Dá um pouco mais de trabalho, dá, mas a gente consegue fazer ela ficar legal. E essa daqui, ó, ela levava quinze voltas. Quando a gente ia para campar festival, treze voltas, ela está com sete voltas de rabiola. Cinquenta e cinco centímetros, um buchinho. Uma pipa muito boa, que a gente solta bastante e vai para campeonato. Então esses são dois exemplos clássicos de pipa que se leva para campeonato. Isso eu estou falando de pipas de cinquenta e cinco centímetros. Porque geralmente nos campeonatos, o pessoal aqui do Brasil, eles usam pipas menores, que são essas pipinhas de cinquenta centímetros, ó. Então eu estou com dois modelos aqui, tá? Esse daqui é o meu camarão tradicional de varita envergada. Os primeiros que eu comecei a fazer, certo? E essa pipa aqui vai ser modificada. Nós estamos testando ela. Essa daqui eu já testei, não ficou como a gente gostaria. Então a gente vai dar mais uma modificada e acredito que a gente vai chegar no ponto. Essa pipa levava onze voltas de rabiola e a gente quer que ela suba pelo menos com cinco voltas de rabiola. No máximo seis, pra ela ficar muito ágil, muito rápida e ficar certinha. Então tá faltando pouca coisa pra gente chegar no desenvolvimento dessa pipa. E essa daqui é um charutinho, também de cinquenta centímetros. Mesmo modelo do outro, só que diminuída. Também ficou muito boa, muito rápida. Tá faltando pouquíssima coisa pra gente chegar no nível que a gente quer, tá? Pra ela ficar bem rápida. E aí existem outros modelos de pipa. Existe uma carrapeta também de cinquenta e cinco centímetros que eu também modifiquei. Já acertei ela no ponto, já levaram ela pra campeonato. Gostaram pra caramba. Então ela ficou muito rápida. Ela subia com quinze voltas de rabiola. Agora ela tá subindo com seis, sete voltas de rabiola de carbono. Então ó, filé. Então por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque é o seguinte, a escola de pipeiros vai começar a trazer aqui alguns modelos de pipa modificado pra campeonato. Ou seja, hoje no Brasil tem muitos campeonatos e muita gente tá gostando de participar de campeonatos. Então é legal que a pessoa tenha nas suas mãos possibilidades de desenvolver uma pipa muito rápida e começar a treinar com essa pipa. Como eu falei, essas pipas elas têm outra qualidade. Elas são feitas de um outro jeito. As bainhas não podem abrir. A folha simplesmente não pode rasgar no alto, não pode explodir. Então tem que ser uma folha boa. A rabiola tem que ser uma rabiola modificada. Então não dá pra você ficar comprando rabiola por aí, enfiando na pipa de qualquer jeito. Tem que ser uma rabiola diferente, porque aí você vai levar lá pro campeonato 10, 20 pipas. Então dá tempo de você fazer na sua casa. Então a escola de pipeiros vai apresentar alguns modelos de pipas aí durante a temporada de férias. Pra que você... Na temporada de férias os campeonatos param. Então é o tempo de você aprender a fazer essas pipas. Pra você poder utilizá-las aí, testar elas e ver se funciona. Porque assim que acabar a temporada, voltam-se os campeonatos e você vai ter uma pipa de excelente qualidade na sua mão. Pra você poder fazer. Tô conversando com alguns amigos da elite da pipa aí, que já participam de campeonatos há muito tempo. Pra ver se eu consigo alguns outros modelos que já foram apresentados, que já foram desenvolvidos. Pra trazer aqui também. E assim que eu trouxer, eu trago aqui, mostro as medidas, ensino como fazer e falo de qual equipe que é. Inclusive, se você é de alguma equipe e tem uma pipa muito rápida, que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Entre em contato comigo lá no Facebook e você me passa as medidas. Ou você me manda uma pipa pelo correio. Ou a gente se encontra em algum lugar e você me dá uma pipa. E eu apresento a sua pipa e a sua equipe aqui na escola de pipeiros. Então, como um canal escola, nós agradecemos muito pelas pessoas gostarem disso. E acreditamos na evolução da pipa e compartilhamos dessa evolução. Então, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. Nos vemos nos próximos Epipaterapia. Eu vou falar umminê. Meusommłem nos próximos Epip ejemplo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações. E aí 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 E aí